Então rapaziada, vamo que vamo, dá início aí Trinta minutinha, é trinta, eu disse trinta, hein Trinta minutinha de tambor relíquia pra rapaziada matar a saudade, valeu? Vamo que vamo, esse é o pique, esse é o ritmo, leguei Olha ele, olha ele, é ele mesmo, DJ Pop Andrade Coré rapaziada, coré rapaziada, coré rapaziada Coré, rapaziada Pop Andrade, Pop Andrade E a atividade, avisa pro patrão, o Claudinei Lourenço tá chegando, hein E é só lançamento bolado Bota o dedinho na sua chota, a tropa aqui de mesquita que vai te comer cocó Encosta no meiota, bota o dedinho na sua chota É o DJ Pop Andrade que vai te comer cocó Ô, relíquia da putaria, tá de volta É o bicho, mané É disso, é disso que eu largou Novinha brincade, senta pop Andrade vai te arrombar É soca, 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 piranha É soca, soca em tudo lanxereca vai soca vai soca soca que ta boa beça novinha brincade senta pop andraci vai te arromba r soca soca croca mu soca soca piranha é um bicho !!! esse statute neila é an admittedly soca mu soca mu soca mu soca muMY Vai soca, vai soca, soca tudo no xerico Vai soca, vai soca, soca aqui tá bom a 피usa Soca, 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 setadela É soca, 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 piranha Soca, 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 soca É só caçoca piranha Muita postura envolvida nesse nome, tá ligado? É o Papi Andrade, bravo demais DJ Papi Andrade Ah, só lançamento brabo Ouviu o panko, esse é o cara do momento Da pede a mulher pro Claudino em Lourenço Esse é brabo, porra Aqui no baile a putaria é de verdade Os moleque com tesão e a mina cheia de vontade Começou um caosinho lá na treta no escurinho Ele me pegou de jeito e eu só gritava assim Me fode, me taca vara Me fode, me taca vara Vai DJ Papi Andrade, bate a pica na minha cara Me pode me tacar a vara, me pode me tacar a vara Vai DJ Pop Andrade, vai te apicar na minha cara Me pode me tacar a vara, me pode me tacar a vara Vai DJ Pop Andrade, vai te apicar na minha cara Me pode me tacar vara, me pode me tacar vara Vai DJ Pop Andrade, vai já picar na minha cara Me pode me tacar vara, me pode me tacar vara Vai DJ Pop Andrade, vai já picar na minha cara Quando, 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 quando toca essa foto Pop Andrade, toca aqui ela DJ Pop Andrade, toca, toca aqui ela No baile de favela o Pop Andrade tá tocando Tá tocando, tá tocando Sente o grave da equipe do peito, tá espancando Tá espancando, tá espancando A equipe tá balançando Toca, toca Pop Andrade só pra sacudiar mulher Toca gostosinho no tambor que tu quiser Toca Pop Andrade só pra sacudiar mulher Toca gostosinho no tambor que tu quiser Pop Andrade Toca, toca aqui ela Toca, toca, toca Pop Andrade Toca, toca Pop Andrade Ela quer mamar, ela quer foder, ela quer gozar Fica na rola, tá iná Senta na rola, tá iná Mexe na rola, tá iná Pop Andrade, vai te amassar Fica na rola, tá iná Senta na rola, tá iná Mexe na rola, tá iná Pop Andrade, vai te amassar Olha ele, olha ele É ele mesmo, DJ Pop Andrade Muita atividade, vem com DJ Pop Andrade Vai passar em via É o bicho, mané Esse é o Claudinei Lourenço Muita mídia, muita mídia Sucesso total, onde chega Pop Andrade tá te chamando Então pode vir piranha O sorriso WL que te pega e te arreganha O bonde vai convocar Os cara vai te chamar A tropa que te pegou Já te arrastou pra treta Hoje tu fode por bem ou por mal Hoje tu fode na onda ou careta Hoje tu fode por bem ou por mal Hoje tu fode na onda ou careta O sorriso editando e comendo sua puxeta WL editando e comendo sua puxeta Pop Andrade produzindo e comendo sua puxeta Vai, 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 toma, toma fogo Hoje tu fode por bem ou por mal Hoje tu fode na onda ou careta Hoje tu fode por bem ou por mal Hoje tu fode na onda ou careta Vai, 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 toma, toma fogo Hoje tu fode por bem ou por mal Hoje tu fode na onda ou careta DJ Pop Andrade Caralho É, é ele, é ele Foi ele que é, ele que é meu parceirinho DJ Pop Andrade O que em geral já tá querendo escutar O que em geral já tá querendo escutar Solta putaria nessa porra É o DJ Pop Andrade nessa porra É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai, 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 passando a xerequinha Na piroca dos cria Vai, vai, passando a xerequinha Na piroca dos cria Passa, passa caralho Passa, passa, joga Passa, passa, joga na xereca Vai, 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 passando a xerequinha Na piroca dos cria Olha ele, olha ele Olha ele, olha ele Sexta-feira com o Pop Andrade Chapadão tava na onda Sexta-feira na Vila Norma Chapadão tava na onda Levei lá pra CDD Levei bem ela pro Cebim Levei bem lá pra CH Só no cu, só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu, só no cu piranha Levei ela lá pra base Só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu, só no cu piranha Toma aqui, toma, toma, Toma que toma, Toma 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 só no cupira O Papi Andrade tá tô com a luta, tô 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 com a luta, tá ligado, ele é foda Fuda, 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 sua pelada Me solta, me, me solta Me estudar, fuda, fuda, fuda Vai tirando tudo Pa ra 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 Ela ta louca de bola, ta louca de lança Ela naham que pa ra, pa ra Joga a xereca pra tropa, oوا sobreاد aqui vai te arrepentar Ela falou que queria foder E que guarda a noite toda Ela falou que queria foder E que guarda a noite toda Joga terequinha moça, vai na rola, cê tá com força Joga terequinha moça, vai na rola, cê tá com força O vai pra trás de quem te deixa nega, e te pega bem garota Joga terequinha moça, vai na rola, cê tá com força Joga terequinha moça, vai na rola, cê tá com força Joga terequinha moça, vai na rola, cê tá com força Joga terequinha moça, vai na rola, cê tá com força Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado, em sequência do amigo, e Didi pegou de cor O DJ Pop Andrade, já sabe sua conduta, não adianta querrepar Toma na forma, toma na forma, toma na fuça, sua filha da puro Toma na fuça, sua filha da puro Toma na forma, toma na fuça, sua filha da puro Toma, 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 toma na fuça, sua filha da puro Bora em burnout, vou só filha da puta Grita bem alto who é who te peca Póptaro, 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 pó ä disse Póptaro, póta, pó viu sereca Bora em burnout, vou só filha da puta Grita bem alto who é who te peca Pope Andrade não Eu sou danada Olha ele, olha ele É ele mesmo, e é verdade Muita atividade é que o DJ Pompildrade vai passar e vir Olha essa porcaria E aí atividade, aves o patrão E o Claudinei Lourenço tá chegando, hein E é só lançamento bolado Na barroquinha ela mama Atrás de equipe ela fode O baile da Vila Norma tá tipo o sé que se rote Tá um tol, tá um tol, tá um tol de fote O baile da Vila Norma tá tipo o sé que se rote O baile da Vila Norma tá tipo o sé que se rote Na barroquinha ela mama, atrás de equipe ela fode O baile da vila noma, tá tipo sexo e roda Pocoteiros da potaria É o bicho mané Pinha piroca na tua bucita faz o barulinho que é bolado Pinha piroca na tua bucita faz o barulinho que é bolado Já que tu ama sua amiga e tu faz o carinho nela Passa a massa, 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 a mão na xeré cadela Pega, 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 pega no meu pão torto Pega, pega, pega no meu pão torto Pega, olha a ВоI OLHA ELE OLHA É ELE É장님 DJbox Andrade O verdadeiro reliquia É TEN Ведь Então segura a vieta Esse em maintenio da vila olde Porrass Aqui na vila nova Vai com Calendar Vai começar o pom Mulher vem pra vila nova Que a sequência eu tomo E ai que tal Toma, vai em toma, toma Toma, 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 toma Ou piranha Ô piranha Ô papo Andrade Não tem tão coelhinho daquelas panesar da chica Vai em toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Aqui na Vila Nova O fantatti, 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 fantatti tá tocado É porque, porque na buceta Puk, puk na buceta Buk, puk, puk na buceta Buk, puk, puk Pupun, papu Buk, pupu Buk, papu Agatina pela nova Venha com a porra da xereca Venha com a porra da xereca E a Eterbal Toma Não mente pro Bob Andrade Ele sabe, tu é cavalona E a Eterbal Vai, vai, vai Vai, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma... Ta aqui na vila nova! We both, brota O Papa Andrade é sem cucarra We both, brota Na vila nova é sem cucarra Nóis fode na onda do lança, nóis fode na onda da bala Se ela te ver carita Aperta, aberta, aberta, aberta A balançada We both, brota Na na hora é sem cucarra guys André, brota Na na hora é sem cucarra, gangrua Valeu, DJ Paulo Andrade Aqui quem tá falando é o Cidinho General, moleque doido Tô contigo e no ar E aí, tio, que duro Agora se ela quer o que? Esse é o Cidinho Casila Vem cá, vem cá, vem cá Oito, 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 o sábado, novinha, bota, bota Esse é o Cidinho da Vila Norma Oito, 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 o sábado, novinha, bota, bota Esse é o Cidinho da Vila Norma É um bicho, mané Música 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 Masticado de balinha e muito mal de lança Mas bandido não dança, bandido balança, vai! Bandido não dança, bandido balança Amiscando no passinho e joga a isca pras piranha Bandido não dança, bandido balança Música 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 Dançada, 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 dançada DJ Pop Andrade, caralho DJ Pop Andrade, é o bicho, mané O respeito ao filha da puta, o Pop Andrade é o bicho Os puxas tá correndo Esse é o Claudinei Lourenço, porra Eu vou te falar quem é o DJ de verdade Ele que é do bagulho, é meu mano, Pop Andrade DJ Pop Andrade, é a rei Das as antigas, meu parceiro Feló, feló, ficar no sapato Daqui o bagulho é todo E não vai botar a cara Vamos começar a brincar, vamos começar a brincar É o bicho, mané DJ Pop Andrade, caralho Ainda continua sendo a essência do bagulho É da antiga Esse é o DJ Pop Andrade, sou a relíquia Ele que é a relíquia, nunca pede a majestade Esse é o DJ Pop Andrade, esse é o DJ Pop Andrade Não tenta não, não tenta Não, não, não Adião, 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 adianta tentar E terim, bota, vai se fuder Tudo nosso Tudo lindo Tudo lindo Vou lembrar, vou lembrar, vou relembrar Então canta Atitude e disposição só tem mesmo quem é O que eu vou deduzir Esse é o DJ Pop Andrade, caralho O DJ Pop Andrade, caralho Agora ficou afiado Tá gravando Filma é meu rosto Cai o balão O bloco tá na pista Deus é o dono do lugar Os triacadministra Foi numa manhã sinistra E a chapa ficou quente Perdemos o fecheclé Saudades eternamente Porque no chapadão O ritmo não muda É nós que tá fortão É Deus que nos ajuda É que nós vem de mó tempão Eu já peguei a fita Não me iludo com o sorriso Nem com a palavra bonita Se até do nosso lado Tem gente da pior Mas nunca foi pecado Ter do bom e do melhor Se o barato fosse bom Não existe o caro Encontra pessoas cura Hoje em dia é errado Só que a máscara não dura Mais do que o próprio rosto Pra quem vive na loucura Atividade é posto Cai o balão O bloco tá na pista Deus é o dono do lugar Os triacadministra Foi numa manhã sinistra E a chapa ficou quente Perdemos o fecheclé Saudades eternamente Porque no chapadão O ritmo não muda É nós que tá fortão É Deus que nos ajuda É que nós vem de mó tempão Eu já peguei a fita Não me iludo com o sorriso Nem com a palavra bonita Se até do nosso lado Tem gente da pior Mas nunca foi pecado Ter do bom e do melhor Se o barato fosse bom Não existe o caro Encontra pessoas cura Hoje em dia é errado Só que a máscara não dura Mais do que o próprio rosto Pra quem vive na loucura Atividade é posto Bicho maior DJ Pop Andrade Caralho É, é ele É ele O Relíquia Relíquia meu parceirinho DJ Pop Andrade Essa música aqui Me levou pro Brasil Vou lembrar hein Vou relembrar hein E aí Pop Andrade Ela gosta disso Vem pra Vila Norma Se envolver com vagabundo É um bicho mané Cada favela tem uma pegada Cada favela tem um tambor O tambor relíquio Pop Andrade que lançou Cada favela tem uma pegada Cada favela tem um tambor O tambor relíquio Pop Andrade que lançou Se tu não tá ligado Começou na Vila Norma E é baile de favela O encontro da xaxó Se tu não tá ligado Começou na Vila Norma E é baile de favela O encontro da xaxó O baile da Vila Norma O baile da Vila Norma Esse é o DJ Pop Andrade Fá barulho por favor Tanto, santo, 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 santo Essa porra de tambor Tanto, santo, santo Essa porra de tambor O baile da Vila Norma O tambor, o tambor, o tambor O tambor relíquio Que ela vem, que ela vem, que ela vem... Que ela vem por cima do piru Vai, 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 vai... Ambaria da Vila Nó, copy Andrade tatogut Oh piranha... Toma na tele, toma na tele Toma na, 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 Vai fuguetar ela, vai fuguetar ela A sua de pierota e a porra da j da dela Vai fuguetar ela, vai fuguetar ela A sua de pierota e a porra da j da dela Esse é o DJ popio andando de um moleque a serofinim Taca tudin, taca tudin, taca tudin no cuzinho, no cuzinho É o popantadinho, m練im Esse é o pique de favela e porra nela se porra Empurra nela, empurra Eu vou empurrar, 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 empurrar na chonsolta A daninha da vila não ia gostar de furo, não é onda Fabinho da Vila Nona, aqui sou tudo sem vergonha Com a pena que tá tocando, a mina que tá na rua A caque da Vila Nona, olha pra ela Vai, 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 vai O povo que eu vou, o povo que eu vou, o povo que eu vou, o caspina O povo que eu vou, o povo que eu vou, o caspina O povo que eu vou, o povo que eu vou, o caspina O povo que eu vou, 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 o caspina O povo que eu vou, 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 o caspina Legenda por Sônia Ruberti